Oito alqueiros 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 Ainda vai se arrepender Ele subindo um ouro É capaz de não descer Se ele na escola Era o chefe do aviso Porque é que agora Chamas todo mundo de cabrito Foi nozinho desceu Foi no salgueiro Que o nozinho desceu E o ingresso nunca mais Lá no morro apareceu Fechou o barato Fechou o apito E disse que morando um ouro É cabrito Nozinho ainda vai se arrepender Ele subindo um ouro É capaz de não descer Se ele na escola Era o chefe do aviso Porque é que agora Chamas todo mundo de cabrito Foi nozinho desceu Foi no salgueiro Que o dozinho venceu E o ingrato nunca mais Lá no morro apareceu Fechou o garrafo, fechou o arquivo Que diz que quem mora no morro é cabrito Que o dozinho venceu Incluído por a gente venceu E o dozinho venceu Têm no morro Fim no morro Fim no morro